O CORAÇÃO DA NOTÍCIA Olá, Évora. Nos quatro cantos do país. Coimbra. Olá, Coimbra. Onde a vida acontece. Viva Casteldranco. Em Portugal. Bragança, como é que estamos? Em português. Estamos no Porto. Olá, Porto. RTP, a alma de um país que constrói o futuro todos os dias. No pressuposto do serviço público, naturalmente, é para isso que nós somos a RTP e não outra estação qualquer. O Telejornal é, sem dúvida, o começo da noite portuguesa. E depois da reunião de família, a RTP1 ganha ainda mais vigor. Agora, também há remate todos os dias na RTP1 com Cecília Carmo, a seguir ao Telejornal. E o remate é já uma presença que ninguém dispensa. E, por instituição, alguém dispensa o contra-informação. Oi, que não! 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 Carlos Cruz regressa aos grandes concursos. E desta vez para fazer dos portugueses mulheres e homens ricos. Quem quer ser milionário? Dá-me gozo porque é um formato que eu gosto muito. O concurso é divertido. É um concurso destinado ao sucesso, tal como aconteceu já em 10 ou 12 países. A RTP1, de segunda à sexta-feira, é o sol nosso de cada noite. Procurarmos uma programação mais variada, que tentamos mais próxima das aspirações, dos diferentes segmentos que servimos nos dois canais. Porque as audiências da RTP1 de ser vistas e por vezes não são na súmula dos seus canais e muitas vezes não são. Nós queremos que há condições para recuperar muita gente que já esteve connosco e agora não está. E, sobretudo, para interessar novas camadas para o futuro. E agora? Agora é que são elas. Vou apresentar aos domingos um concurso. Portanto, é o entretenimento puro, produzido pela Teresa Guilherme. O concurso que se chama agora é que são elas. São mulheres a concorrerem. Por mim não é preciso dizer mais nada. É só preciso estar com atenção. E ver que a televisão de Portugal inteiro é a televisão do mundo todo. A sua televisão é a televisão que une a língua portuguesa, que é a sua pátria. Sem longe nem distância. A única televisão que tem como audiência um povo. Cinco continentes e milhões. Muitos milhões de razões para continuar rumo a um futuro que seja sempre mais Portugal. RTP 1 RTP 2 RTP Internacional RTP África RTP Net RTP Madeira RTP Açores Portugal Unidos pela experiência e pelo gosto da vanguarda Dos novos desafios De uma cultura sempre nova RTP RTP Televisão portuguesa RTP 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 RTP